Eu tenho catarata, já está até marcado no suíço, eu quero saber se tem algum remédio para catarata. O catarata é uma doença que aparece normalmente com a idade, pode aparecer mais cedo, por exemplo, diabéticos, pessoas que usam muita cortisona, pode ter mais cedo. Mas a tendência da catarata é aparecer com o passar dos anos, e o tratamento é cirúrgico. Música